Tava com a viagem planejada para Orlando e precisou adiar por causa da pandemia? Pois é! Os brasileiros estão liberados para vir para cá sem quarentena desde 8 de novembro, agora passado, de 2021. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vou falar para vocês então quais são os requisitos para vir aqui para Orlando, agora que os brasileiros estão liberados. Vamos lá! Esses troços cabeçudos aqui, coloquei de pé, mas só ficam caindo. Quem gosta de Friends aí? Vou falar então o que diz o site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eu vou passar os últimos requerimentos que estão disponíveis no site no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas quando tu for viajar, acessa de novo o site para ter certeza que não mudou nada, tá? Porque pode mudar de uma hora para outra. Ó, então, estão liberados os brasileiros que fizeram a vacinação completa, e depois eu vou falar melhor sobre o que é a vacinação completa, que tem um teste de Covid negativo até no máximo 3 dias antes da viagem, ou documentação de recuperação nos 90 dias anteriores. Crianças e adolescentes. No momento, aqui nos Estados Unidos, crianças a partir de 5 anos já podem ser vacinadas contra a Covid. Vamos para os requisitos do primeiro grupo, então, que são crianças de 2 a 17 anos. Então, se a criança ou o adolescente está completamente vacinado, ela tem que mostrar a prova da vacinação e um teste de Covid negativo de até 3 dias antes da viagem, ou a documentação de recuperação nos últimos 90 dias. Se a criança não está vacinada e está viajando com pais que estão vacinados, então, ela tem que apresentar a prova de teste negativo de Covid de até 3 dias. Se a criança não está vacinada e está viajando sem os pais, ou com um dos pais que não está vacinado, então, a criança precisa ter um teste negativo de no máximo 1 dia, ou a documentação da recuperação do Covid nos últimos 90 dias. Crianças abaixo de 2 anos de idade não precisam do teste de Covid. Então, o que é a vacinação completa? São duas semanas depois da segunda dose das vacinas que exigem duas doses, como a Pfizer ou a Moderna, e, veja bem, no Brasil, em alguns lugares, estavam falando que a Pfizer seria de uma dose só. Não, a Pfizer é de duas doses. Em alguns lugares, foi optado para dar uma dose só. Agora, até estão ajustando, né? Mas os Estados Unidos não vão considerar isso. A Pfizer é de duas doses, então, tem que ser duas semanas depois da segunda dose. Outro caso, a Janssen, que é de dose única. Então, são duas semanas depois de uma vacina de dose única, como a Janssen. Quais vacinas são permitidas? Lá diz, Se aplica as vacinas aprovadas ou autorizadas para uso emergencial pela FDA dos Estados Unidos e também as listadas para uso emergencial pela OMS. Quais são as listadas para uso emergencial pela OMS? Sim, a Coronavac está entre elas. A AstraZeneca também está incluída. Os testes aceitos são o PCR ou o de antígeno. O de anticorpos não é aceito. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses links que eu acessei. Por aqui, a vacinação não segue tão rápida quanto o Brasil, viu? O Brasil está de parabéns. Apesar do Brasil ter começado aí meio devagar, porque não tinha vacina e tal, Agora, os brasileiros, como são mais acostumados a se vacinar, não estão complicando muito e estão fazendo a vacina, o que é ótimo. Para quem está vindo para cá, para os Estados Unidos, vindo para Orlando, me conta como é que está a questão do visto. Porque eu já ouvi falar que tem cidades, tem embaixadas, que está sendo muito difícil conseguir, que estão marcando para bem depois, né? Me contem quanto tempo está sendo para fazer entrevista e para finalizar o visto de turismo. E para quem está quase com a mala pronta ou com a mala pronta, já compra a passagem, me conta também como é que está a passagem, porque também ouvi falar que está bem cara. É que agora também acho que vai começar a alta temporada, né? Agora novembro e dezembro, mas depois de janeiro lá, fevereiro, deve começar a dar uma baixada. Bem, era isso então. Boa sorte para quem for fazer o visto. Que seja aprovado, venha para cá e boa viagem. Até mais. Tchau, tchau. Minha filha me mata, estou aqui no quarto dela mesmo e estou gravando aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.